Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. Eu sou o Pedro Siqueira, tudo bem? 24 de agosto de 2022, para que você não se perca aí no tempo. Vamos dar início ao nosso Evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, estamos aqui aos seus pés, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Unidos, e Jesus nos prometeu, quando vocês estão unidos, eu estou no meio de vocês, portanto, temos Jesus aqui, para iniciar o nosso dia. Também Jesus nos explicou na cruz que enviava o seu Espírito, e o seu Espírito está conosco também. E, além disso, nós temos a Virgem Maria, nossa mãe, e os nossos anjos da glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel, arcanjo, defendemos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordenem-lhe, Deus, instantaneamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas boas e a mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O evangelho de hoje, o evangelho desta quarta-feira, é João, capítulo 1, versículos 45 ao 51. Vamos lá? Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu creis porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Que bonito. O que nós podemos extrair daí? Claro, um conto bonito de Natanael, Felipe, Jesus. Mas, para nós fica a seguinte lição. Quando nós decidimos, primeiro, reconhecer que Jesus é o rei, como Natanael fez. Que Jesus é o filho de Deus, como Natanael fez. E decidimos seguir ao Senhor, como Natanael vai seguir. Nós veremos coisas grandes. Essa é a promessa de Deus. Veremos coisas que são extraordinárias para os nossos olhos, para a média da humanidade. Porque, quando estamos com Jesus, Deus faz questão de, por vezes, colocar a sua mão em nós. Nos fazer passar por situações, às vezes, ilusitadas, mas que resultam em graças para nós. Então, se você ainda não se decidiu, queira seguir a Jesus, queira ser amigo de Deus, queira estar nesse caminho com Ele. Abra o seu coração para que, então, Jesus possa fazer essas obras especiais na sua vida. Se você gostou, deixe um gostei aqui para mim, clicando na mãozinha. Aperta aí o botão da mãozinha. Inscreva-se aqui no canal, se ainda não se inscreveu. Tanta gente vê o Evangelho aqui do canal, mas não se inscreve. Se inscreva no canal, venha rezar conosco. E, se você puder, quiser, compartilhe no WhatsApp com seus amigos este vídeo. Se quiser se aprofundar mais nesses temas, no dia a dia do cotidiano, de aplicar a sua espiritualidade ao dia a dia, venha fazer parte do Clube de Membros. Eu deixo aqui o link na descrição. Você já sabe, é só clicar aí no Seja Membro, que aparece na tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador. E que você tenha um excelente, uma excelente quarta-feira. Deus nos abençoe. Um abraço.